Com tudo que nós somos, com tudo que nós somos, que Tu és tudo para nós, Deus. Amém. There's a place where streams of grace flow deep and wide Where all the love I've ever found comes like a flood Comes flowing down At the cross, at the cross, I surrender my life I'm in a blue, I'm in a blue Where your love ran red In my sea was white I owe all to You I owe all to You Jesus Jesus We're sin and shame Let Thou ever When my heart has peace with God And forgiveness Today We're all the love I've ever found Like a flood Comes flowing down Amém. 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 Senhor, nós oferecemos tudo o que nós temos a Deus. Deus, porque é o que o Senhor fez na cruz, Deus. Nós temos a nossa vida a Ti por isso, Deus. Nós sabemos que a nossa vida está aqui por isso. E somos eternamente gratos, Deus. Nós estamos eternamente gráticos, Deus. Por seu sacrifício. Deus, que nesta noite o Senhor venha estar terminando mais em nossas vidas, Deus. E hoje, Senhor, que você venha estar terminando mais em nossas vidas, Deus. Deus, que o Senhor venha estar terminando mais em nossas vidas, Deus. Que você tenha controlado mais em nossas vidas, Deus. Em cada momento desse culto, Deus. Em cada momento desse serviço. Em Jesus. Em Jesus' nome.